Olha a pegada do vaqueiro Vai devagar tarada, que a gente não tem nada Cê tá emocionada, e eu não tô querendo me amarrar agora Ter compromisso é foda, uma boca não rola Nem perde o seu tempo Tá querendo namorar, mas eu tô fora de problema Calma morena, calma morena Não confunda com o romance, quem nasceu pra ser esquema Calma morena, calma morena Tá querendo namorar, mas eu tô fora de problema Calma morena, calma morena Não confunda com o romance, quem nasceu pra ser esquema Calma morena, calma morena Tá querendo namorar, mas eu tô fora de problema Vai devagar, tarada, que a gente não tem nada Cê tá emocionada, e eu não tô querendo me amarrar agora Ter compromisso é foda, uma boca não rola Nem perde o seu tempo Tá querendo namorar, mas eu tô fora de problema Calma morena, calma morena Não confunda com o romance, quem nasceu pra ser esquema Calma morena, calma morena Tá querendo namorar, mas eu tô fora de problema Calma morena, calma morena Não confunda com o romance, quem nasceu pra ser esquema Calma morena, calma morena Tá querendo namorar, mas eu tô fora de problema Olha um vaqueiro diferente Alô meu primo Orlando, tamo junto Você é o Vaqueiro, falando de amor Se perfeição não existe, então explica a você A razão desse sorriso e desse meu amor Você é a saudade que eu mais gosto de sempre Por a maravilhosa, linda, sem defeito Morena, não tem como não amar você Essa tua beleza é sem igual E esse teu sorriso, pelo amor de Deus Tem que ser, tem que ser só o meu Eu vou falar pra todo mundo ouvir Gritar nos quatro cantos da cidade Que essa morena já tem dono E quem mexer já sabe Eu vou falar pra todo mundo ouvir Gritar nos quatro cantos da cidade Que essa morena já tem dono E quem mexer já sabe Se perfeição não existe, então explica a você A razão desse sorriso e desse meu amor Você é a saudade que eu mais gosto de sempre Por a maravilhosa, linda, sem defeito Morena, não tem como não amar você Essa tua beleza é sem igual E esse teu sorriso, pelo amor de Deus Tem que ser, tem que ser só o meu Eu vou falar pra todo mundo ouvir Gritar nos quatro cantos da cidade Que essa morena já tem dono E quem mexer já sabe Eu vou falar pra todo mundo ouvir Gritar nos quatro cantos da cidade Que essa morena já tem dono E quem mexer já sabe Se é pra falar de amor O Raquelo Léo chegou Alô meu parceiro Aquele abraço Isso é Léo Raquelo Falando de amor Alô meu irmão Lê Em nome de Gabo Lê no estúdio Gravando tudo Meu parceiro Isso que bora O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu Tão rápido e de repente Mas foi suficiente Pra nunca esquecer Toda risada Todas as falas Não foram ensaiadas Não tinha que acontecer As minhas lágrimas Não foram pojadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Eu olhar bem de perto E a força do beijo Esse novo perfume Do teu cheiro comeu Saiba que mudou Meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas Vou lembrar de você Imagina os momentos Viaje no tempo Crio uma vida Crio uma vida Quando estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está mais aqui Mais perto vou estar Quando lembra Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Toda aconteceu Tão rápido e de repente Mas foi suficiente Pra nunca esquecer Toda risada Todas as falas Não foram ensaiadas Não tinha que acontecer As minhas lágrimas Não foram pojadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Eu olhar bem de perto E a força do beijo Esse novo perfume Do teu cheiro Como eu Saiba que mudou Meu velho mundo Pra sempre Se eu viver outras vidas Vou lembrar de você Imagina os momentos Viaje no tempo Crio uma vida Quando estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Quando percebo Que não está mais aqui Mais perto vou estar Quando lembra Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Música 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 É um vaqueiro diferente Olha eu peguei minha maroca Engatei o meu reboco Celei o melhor calado Que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o gol no chão Olha eu peguei minha maroca Engatei o meu reboco Celei o melhor calado Que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado Eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o gol no chão Mas o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão O vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão O vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Olha eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo, que hoje o pai tá forte Hoje tem vaguejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Olha eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo, hoje o pai tá forte Hoje tem vaguejado, eu quero ser campeão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Se queimar o carro, zero boi vacilão Alô meu parceiro Clavinho, segura a pressão menino Seja, do jeito que você me ilude é tão diferente Se entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija, eu penso que é pra sempre Eu gosto de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que, por que, eu poderia estar de boa com o mesmo esquema Mas quero você Por que, eu gosto é do problema Eu poderia estar de boa com o mesmo esquema Mas quero você Por que, eu gosto é do problema Se não for pra dar treta O coração é frio, a cama é quente O coração é frio, a cama é quente Por que, por que, eu poderia estar de boa com o mesmo esquema Mas quero você Por que, eu gosto é do problema Eu poderia estar de boa com o mesmo esquema Mas quero você Por que, eu gosto é do problema Eu poderia estar de boa com o mesmo esquema Mas quero você Por que, eu gosto é do problema Eu poderia estar de boa com o mesmo esquema Mas quero você Por que, eu gosto é do problema Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Isso, ela é o Vaqueiro Falando de amor Valeu, meu parceiro Rivaldo Neres Tamo junto Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Hoje eu acordei chorar Com o sol na linda fazenda Lembre do galo cantando No bolo e no fogão de lenha Cozina de carro e despertador Tem nada a ver com o meu interior Dinheiro no bolso Não compra alegria Minha fazenda agora Era tudo que eu queria Eu não trago o cheiro do mar Por nenhum perfume E nem o meu cavalo Por qualquer carro Riqueza na cidade É só vaidade Minha felicidade Tá no meu sertão Eu não troco o cheiro do mar Por nenhum perfume E nem o meu cavalo Por qualquer carrão Riqueza na cidade É só vaidade Minha felicidade Tá no meu sertão Hoje eu acordei chorando Com o sol na linda fazenda Com o sol na linda fazenda Lembre do galo cantando O bolo e no fogão de lenha Cozina de carro e despertador Tem nada a ver com o meu interior Dinheiro no bolso Não compra alegria Minha fazenda agora Era tudo que eu queria Eu não troco o cheiro do mar Por nenhum perfume E nem o meu cavalo Por qualquer carro Riqueza na cidade É só vaidade Minha felicidade Tá no meu sertão Eu não troco o cheiro do mar Por nenhum perfume E nem o meu cavalo Por qualquer carro Riqueza na cidade É só vaidade Minha felicidade Tá no meu sertão Olha o raqueiro diferente Alô, meu Deus, aí tu Tamo junto Olha a pegada do raqueiro Alô, Júcio, é o raqueiro Tamo junto Olha o raqueiro diferente Fiquei sabendo que ela gosta de aventura A sonhadinha gosta de um pula-pula Ela piscou pra mim e eu já me liguei Tu quer brincar novinha, então desce pro play Tu quer brincar novinha, então desce pro play Ou na montanha russa Senta, desce e sobe e vai balançando a bunda Senta, desce e sobe e vai balançando a bunda Eu sento, eu deito, eu suco, balançando a bunda Eu sento, eu deito, eu suco, balançando a bunda Eu sento, eu deito, eu suco, balançando a bunda Vou na montanha russa Senta, desce, sobe, vai balançando a bunda Senta, desce, sobe, vai balançando a bunda Eu sento, eu deito, eu suco, balançando a bunda Eu sento, eu deito, eu suco, balançando a bunda Eu sento, eu deito, eu suco, balançando a bunda Fiquei sabendo que ela gosta de aventurar Açaiadinha gosta de um pula-pula Ela piscou pra mim e eu já me liguei Tu quer brincar novinha então desce pro play Tu quer brincar novinha então desce pro play Vem na montanha russa Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Ou na montanha russa Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Eu sinto, eu deixo, eu suco, vai lançando a bunda Eu sinto, eu deixo, a dani, vai lançando a bunda Eu sinto, eu deixo, vai lançando a bunda Olha o suíço, seu menino Alô, Gabriel, chama, chama no piseu A gente se deixou, a gente se feriu O que parecia simples briga evoluiu Uma explicação deve existir porque A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Diz que vai voltar a minha cama Sente a falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Diz que vai voltar a minha cama Sente a falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos A gente se deixou, a gente se feriu O que parecia simples briga evoluiu Uma explicação deve existir porque A gente se deixou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Diz que vai voltar a minha cama Sente a falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Diz que vai voltar a minha cama Sente a falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Diz que vai voltar a minha cama Sente a falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Diz que vai voltar a minha cama Sente a falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teus beijos Põe no piseiro do vaqueiro Alô, parceiro Robson Segura a pressão, menino Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um desane De um som de mala Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um desane De um som de mala Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Eu fico em céu, eu sempre vou de novo, eu fico em céu A carinha vai de novo, eu fico em céu Eu sempre vou de novo, eu fico em céu Eu sempre vou de novo Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça De rolar um desane, de um som de mala Quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça De rolar um desane, de um som de mala Quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Eu fico em céu, eu sempre vou de novo, eu fico em céu A carinha vai de novo, eu fico em céu Eu sempre vou de novo, eu fico em céu Eu sempre vou de novo Isso é Léo Vaqueiro, falado de amor Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar um tempo pra meu coração descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto e as covinhas do sorriso Se eu olhar, nem vou comentar Me diz o que cê tem Que as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o love gostoso Nosso apego vai além Oh morena diferente Diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijo Oh morena diferente Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar um tempo pra meu coração descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto e as covinhas do sorriso E eu olhar, nem vou comentar Me diz o que cê tem Que as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o love gostoso Nosso apego vai além Oh morena diferente Diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijo Oh morena diferente Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Oh morena diferente Oh morena diferente Diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijo Oh morena diferente Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Oh morena diferente Oh morena diferente E é mais uma, mais uma do Vaqueiro Alô meu parceiro Bruno Compositor Que canção é essa meu irmão? Me fala onde você tá Ou se quer que eu vá ir Buscar minha vaqueira Se preferir ficou por cá Sem te forçar Sem te forçar a decidir O amor vence barreiras Imagina a gente num cavalo Mas os pássaros cantando Te mostrando a roça Duvido que daqui pra tardezinha A minha vaqueira fala que não gosta Só você minha vaqueira Só você minha vaqueira Eu prometo Que não vai faltar amor a vida inteira Só você minha vaqueira Só você minha vaqueira Eu prometo Que não vai faltar amor a vida inteira Me fala onde você tá Ou se quer que eu vá ir Buscar minha vaqueira Se preferir ficou por cá Sem te forçar a decidir O amor vence barreiras Imagina a gente num cavalo Mas os pássaros cantando Eu te mostrando a roça Duvido que daqui pra tardezinha A minha vaqueira fala que não gosta Só você minha vaqueira Só você minha vaqueira Eu prometo Que não vai faltar amor a vida inteira Só você minha vaqueira Só você minha vaqueira Eu prometo Que não vai faltar amor a vida inteira Essa é mais uma que é hit E o nome dela é famosinha do Insta Mais uma do Vaqueiro Léo Oh.. Olha a pegada do vaqueiro E ela tá no baile esbel de sarada Piseiro clandestino na noite da quebrada Pose de gostosa faz a curtição Famosinha no Insta e no meu paredão E ela tá no baile esbel de sarada Piseiro clandestino na noite da quebrada Pose de gostosa faz a curtição Famosinha no Insta e no meu paredão As invejosas falam nela sem perdão A bicha tá tão seca, vocês viram? Tão seca, mas tão seca, mas tão seca, mas parece enxupar o fio até a dignidade Tá tão seca, mas tão seca, mas tão seca, parece enxupar o fio até a dignidade E ela tá no baile esbel de sarada Piseiro clandestino na noite da quebrada Pose de gostosa faz a curtição Famosinha no Insta e no meu paredão E ela tá no baile esbel de sarada Piseiro clandestino na noite da quebrada Pose de gostosa faz a curtição Famosinha no Insta e no meu paredão As invejosas falam nela sem perdão A bicha tá tão seca, vocês viram? Tão seca, mas tão seca, mas tão seca, mas tão seca, mas parece enxupar o fio até a dignidade Tá tão seca, mas tão seca, mas tão seca, parece enxupar o fio até a dignidade Tão seca, mas 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 Minha blusa e na minha boca se lambuza O vaqueiro tem açúcar Só de sentir meu cheiro ela fica maluca O vaqueiro tem açúcar No meu quarto de milho ganhei outra vaquejada Fiz a maior festa no meu caminhão Levantar troféu, pegar a mulherada Essa é a vida de um campeão Hoje não tem hora pra acabar Abastece o copo, chicote vai estralar Vaqueiro testado sou eu Que se fazer amor vai não ser amar Elas arrancam minha blusa e na minha boca se lambuza O vaqueiro tem açúcar Só de sentir meu cheiro ela fica maluca O vaqueiro tem açúcar Elas arrancam minha blusa e na minha boca se lambuza O vaqueiro tem açúcar Só de sentir meu cheiro ela fica maluca O vaqueiro tem açúcar No meu quarto de milho ganhei outra vaquejada Fiz a maior festa no meu caminhão Levantar troféu, pegar a mulherada Essa é a vida de um campeão Hoje não tem hora pra acabar Abastece o copo, chicote vai estralar Vaqueiro testado sou eu Que se fazer amor vai não ser amar Elas arrancam minha blusa e na minha boca se lambuza O vaqueiro tem açúcar Só de sentir meu cheiro ela fica maluca O vaqueiro tem açúcar Elas arrancam minha blusa e na minha boca se lambuza O vaqueiro tem açúcar Só de sentir meu cheiro ela fica maluca O vaqueiro tem açúcar Alô meu parceiro Caciso Compositor Que canção é essa meu irmão? Calma morena A minha ex-mulher tá pedindo pra voltar Mas eu falei pra ela que aqui é meu lugar Deixei bem claro que daqui não saio não Vaquejar de rapariga é a minha perdição A vida de vaqueiro é a melhor profissão Viajo o Brasil inteiro botando o boi no chão Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro e a noite tem esquema Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro e a noite tem esquema Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro e a noite tem esquema Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro e a noite tem esquema A minha ex-mulher tá pedindo pra voltar Mas eu falei pra ela que aqui é meu lugar Deixei bem claro que daqui não saiu não Vaquejar de rapariga é a minha perdição A vida de vaqueira é a melhor profissão Viaja o Brasil inteiro botando o boi no chão Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro, a noite tem esquema Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro e a noite tem esquema Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro, a noite tem esquema Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro e a noite tem esquema Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro e a noite tem esquema Calma morena, calma morena Que de dia tem piseiro e a noite tem esquema Valeu meu parceiro Tarsis, compositor Que canção é essa, meu irmão? Olha o vaqueiro chegando aí Olha o vaqueiro diferente Atualizou de novo, bebê Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Dei um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma revolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vá pro papo Toma, risco, lazer Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Dei um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma revolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vá pro papo Toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma revolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vapo, vapo Toma, risco, lazer, toma, toma, toma Dentro do meu quarto